Olá, seja bem-vindo. É um prazer estar de regresso aqui ao programa Em Busca da Verdade. E estamos juntos para mais um episódio, neste caso o sexto episódio desta série ou desta temporada na qual estamos a estudar o livro profético de Daniel. Fica já aqui a nota, como gosto sempre de relembrar, se porventura hoje se cruzou com este programa mas não teve oportunidade de ver ou ouvir os episódios anteriores, vale a pena fazê-lo. Deixe-lhe esse desafio, pode procurar nos canais da Novo Tempo Portugal, no site novotempo.pt ou mesmo no canal YouTube Novo Tempo Portugal e aí poderá verificar então, como dizia, os cinco episódios anteriores. Estamos a fazer um estudo sequencial capítulo a capítulo do livro de Daniel, o incrível livro profético onde aprendemos com as revelações e profecias, mas também com os episódios da vida do próprio profeta Daniel. Ora, no momento histórico que hoje vamos estudar, Daniel teria a volta dos 85 anos. E Belshazzar, que vai ser outro grande personagem interveniente nesta história e no capítulo 5, que é o que vamos estudar hoje, Belshazzar teria por volta dos 30 a 35 anos. A narração deste capítulo, que vamos hoje estudar, do livro de Daniel, descreve-nos o que se passou por volta do ano 539 a.C. Ora, tinham passado cerca de 20 anos depois da morte do rei Nabucodonosor, que já estudámos aqui amplamente, e particularmente da profecia revelada no sonho da estátua no capítulo 2, aí aproximadamente 64 anos se tinham passado e agora vai cumprir-se o que essa profecia tinha determinado. Babilónia, como capital daquele grande império, vai cair. E o que vamos assistir e hoje estudar juntos, aqui na Palavra de Deus precisamente, é tudo o que aconteceu e os detalhes que vão conduzir à queda, precisamente, de Babilónia. Todas as construções humanas, por natureza, são assim mesmo. Elas nascem, elas crescem e finalmente acabam por morrer. E a Palavra de Deus é fiel. O seu cumprimento, podemos dizer, que é matemático. Ora, como é que se cumpriu? Como é que veio a cair este opulento e extraordinário império de Babilónia? É isso que vamos descobrir hoje. Estamos, portanto, chegados agora ao capítulo 5 do livro de Daniel. Ora, lembro que no capítulo 2 nós já vimos que Deus se revela como o Senhor da História. Aquele que tem a capacidade de anunciar o futuro foi o que vimos no capítulo 3. Que Deus é o libertador e protetor também. No capítulo 4, Deus é reconhecido como o verdadeiro Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E hoje, no capítulo 5, vamos estudar e compreender, ao entrarmos nos aposentos reais de Babilónia, mais uma grande lição. Uma lição que também é para nós hoje. Vamos descobrir como. No trono, neste momento, e nesta história, no capítulo 5, está o neto de Nabucodonosor. Trata-se do rei Belshazzar, filho de Nabónido. Mas vejamos o que é que nos diz precisamente o texto da Bíblia. Eu gostaria de o convidar a assistir a uma festa. Esta é a última festa que se realizou na corte do mais poderoso império que o mundo tinha conhecido até então. Vamos precisamente ler isso que se encontra aqui no capítulo 5 e no versículo 1. Diz o texto que o rei Belshazzar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Os arqueólogos que, em meados do século passado, o século XX, participaram nas escavações do lugar onde existiu a cidade de Babilónia, descobriram precisamente um salão de festas atribuído a Belshazzar ao seu tempo. Imagino por isso comigo um espaço de mais ou menos 17 por 52 metros, ricamente adornado, ricamente enfeitado. As paredes são revestidas de gesso decorado com pinturas, belíssimas pinturas e relevos. O ambiente ali naquele lugar era um ambiente alegre. Neste grande banquete que lemos há conversas, há risos, há animação. Os castiçais iluminam a sala, a música toca e, à medida que o banquete decorre e o vinho é bebido em abundância, já sabemos, a consciência vai adormecendo. Nisto, as coisas não mudaram muito com o tempo. As danças e as festividades como que arrastam os sentidos. E o próprio rei está ali presente e ele participa, diretamente e pessoalmente, nesta festa esplendorosa. Ora, o texto diz precisamente, no versículo 2, que havendo Belshazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles, o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Isto há uma descrição. Já completamente embriagado, Belshazzar deixa-se levar por aquele momento de vaidade e até por orgulho e manda trazer os utensílios do templo de Jerusalém, que, na verdade, o seu avô, o texto diz pai, porque esta é uma descrição, obviamente, na língua antiga podia-se designar assim um ascendente de várias gerações mesmo, mas Nabucodonosor, na verdade, era o avô de Belshazzar. E tinha sido, como sabemos, já o estudámos, tinha sido Nabucodonosor a confiscar estes materiais, estes utensílios, quando destruiu o templo em Jerusalém. Ora, nós sabemos que estes utensílios eram consagrados ao serviço de Deus, e agora Belshazzar o que decide fazer? Usá-los nesta festa pagã, uma festa imoral. E nós percebemos aqui uma coisa muito claramente. Tratava-se de um desafio a Deus, um desrespeito pelo Deus de Israel. Belshazzar, no fundo, fez tábua rasa de toda a experiência que o seu avô tinha vivido. Desprezou todos os avisos, os conselhos, que com certeza ao longo da sua vida ele tinha ouvido, do seu pai, do seu avô sobretudo, mas para ele apenas contava agora o prazer, a leviandade, a sua satisfação pessoal, a sua autoridade que queria ali demonstrar. E os vasos sagrados do templo de Jerusalém foram usados como uma espécie de uma evidência dessa autoridade e foram usados nesta festa pagã para a alegria, para gáudio destes homens e mulheres, centenas de homens e mulheres, que ali estavam numa perfeita depravação. Deve ter sido, na verdade, um momento de grande entusiasmo, com certeza, e de excitação. O Deus de Jerusalém, mais uma vez, estava a ser desafiado e a convicção para eles era que, mais uma vez, este Deus podia ser humilhado e vencido. Vamos ler, na continuidade do texto, aquilo que encontramos no versículo 3, que nos diz que trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém. Este texto já tínhamos lido e agora o versículo 4, o que é que nos diz? Que beberam o vinho que deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Os deuses pagãos, os ídolos feitos por homens que a Babilónia se tinha habituado a reverenciar, foram agora exaltados e honrados. Quase lá está, numa comparação direta com o Deus de Israel, aquele que, em Jerusalém, era chamado do Deus eterno, o Deus vivo. Devido a este facto, Belshazzar agiu como um autêntico louco. Devido à sua loucura, Babilónia vai chegar ao fim. Esta é a realidade. O que é que o rei manifestou? Profundo orgulho. Belshazzar também demonstrou, neste momento, a sua depravação moral. Belshazzar mostrou também a sua tendência para a embriaguez, para a arrogância e o desrespeito perante o Deus de Israel, o Deus eterno. Precisamente ao contrário, e este é um aspecto muito importante, precisamente ao contrário do que tinha feito o seu avô, Nabucodonosor. Que, através de várias histórias e momentos muito importantes, alguns bem difíceis na sua vida, outros de extraordinária manifestação do poder de Deus, Nabucodonosor tinha aprendido a respeitar o Deus eterno, o Deus vivo. Mas este espírito de desafio a Deus, este espírito de insensatez e de festa leviana, vai acabar por ser revelado nesta história. Mas há um detalhe interessante, é que estas mesmas características também a Bíblia demonstra e nos revela que vão ser revelados no que é designado como o tempo do fim. Já partilhei aqui várias vezes que temos visto que este é o contexto profético, precisamente o livro de Daniel. Lembra-se, precisamente, que o livro de Daniel ensina-nos diferentes lições e faz-nos, sobretudo, muitas advertências a propósito deste tempo especial, o tempo do fim. Vejamos, por exemplo, alguns, neste caso, dois exemplos de muitos textos que poderíamos escolher na Bíblia que nos falam sobre estas advertências. Ora, eu proponho-lhe começarmos por Lucas, no capítulo 17. Vou abrir aqui, eu mesmo agora, a minha Bíblia, que tenho aqui à minha frente, e vou ler no capítulo 17 de Lucas, um sermão-discurso de Jesus. A partir do versículo 26, ele vai alertar para algumas dessas condições particulares que vamos viver no tempo do fim. Ora, vejam o que o texto diz. Palavras de Jesus, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Este é o tempo do fim. E o que é que Jesus vai descrever? Comiam, bebiam, casavam, andavam sem casamento, ou seja, estavam em festa, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Mais uma metáfora, ou buscando o símbolo de uma história de Israel. Nos dias de Ló, que comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre. E consumiu aquele povo. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ora, Jesus aqui dá um exemplo claro de como as pessoas estarão num ambiente de festa. De perversidade, muitas vezes. Completamente desconectados da realidade espiritual e, sobretudo, do tempo em que vivem. Mas quando vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 18, vamos encontrar uma advertência, precisamente para o tempo do fim, e agora no contexto também da queda de Babilónia. Muito interessante. Por isso é que há uma ligação muito clara. entre estas histórias e os acontecimentos do tempo de Daniel em Babilónia. Neste caso, a Babilónia literal, física e geográfica. Mas o livro de Apocalipse fala-nos muito de Babilónia, mas agora é uma Babilónia simbólica. Ela representa, de facto, a depravação, mas também espiritual. A apostasia em relação à palavra de Deus e à verdade que nela está revelada. E o que é que nos é revelado aqui que acontecerá precisamente nesse tempo? Eu vou ler aqui a minha Bíblia, em Apocalipse 18, e agora anote a partir do versículo 8. Num dia virão as suas pragas, com morte, com pranto, com fome, e ela será queimada no fogo, porque é o Senhor Deus, o Deus forte, que a julga. E quem é este? A julgá-la a quem? Veja o que o texto diz. Os reis da terra que se prostituíram com ela e que viveram em delícias, finalmente chorarão sobre ela e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio. E então o versículo 10, vou terminar esta secção, vai-nos revelar de quem estamos a falar. E diz que estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilónia, aquela forte cidade, porque numa hora ou num instante veio o seu juízo. Reparou precisamente nesta ligação? Babilónia, ela vivia embriagada pelos prazeres, pelas festas, pela imoralidade, vivia para a sua autossatisfação e deleite, precisamente o relato que aqui encontramos em Apocalipse. Mas agora voltamos ao texto e vamos precisamente aí encontrar a continuidade deste relato. Quando lemos no capítulo 9 de Lucas, é-nos dito que dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este é o espírito do Evangelho. No entanto, em Babilónia, nós encontramos o contrário. O espírito é o de satisfação pessoal. Ora, encontramos por isso um espírito que em tudo nega aquilo que Jesus ensinou. Este espírito de abnegação está em contraste direto com o que é vivido em Babilónia, aqui no tempo de Belshazzar, mas também no tempo do fim. É precisamente no meio desta euforia, da embriaguez, da música, da dança, deste banquete sumptuoso, que Belshazzar tem a ideia, a terrível ideia de mandar vir os vasos sagrados do Templo de Jerusalém para que, como dizia há pouco, ele pudesse agora mostrar totalmente o seu desprezo e mesmo a humilhação do Deus dos israelitas. E, portanto, esta decisão vai acabar por conduzir aos acontecimentos que esta noite fatídica vai trazer sobre Babilónia. Não foi, seguramente, uma boa decisão. Veja comigo o que diz o texto. Lemos agora no versículo 5. Estamos a fazer aqui uma leitura continuada do texto do capítulo 5 de Daniel. Diz o texto que na mesma hora, e agora repare, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estocada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Que relato é incrível. Aquele ato de desdém, de orgulho, de vaidade, vai provocar uma resposta bastante clara e direta da parte do próprio Deus. Belshazzar pensava que o Deus vencido, e ele tinha ali aqueles objetos como prova disso, podia ser apenas um brinquedo. Que o Deus de Israel, o Deus eterno, podia ser um objeto de escárnio, de que ele podia dispor à vontade. Mas não era assim. É por isso que o texto diz que na mesma hora, quer dizer, assim que os vasos sagrados foram profanados e usados para louvar e adorar estes deuses pagãos, surgiu esta mão, algo extraordinário, sobrenatural, que escrevia na parede em frente do trono. Mesmo junto de um dos castiçais que iluminava a sala. Foi isto que precisamente nós lemos. Consegue imaginar a cena? Uma sala cheia de gente que, segundos antes, riam, dançavam, cantavam, comiam, bebiam, embriagavam-se, mas de repente, um silêncio total. Um silêncio profundo. Eu imagino que um silêncio assustado, de espanto, de medo, talvez até de terror. A música seguramente parou. As conversas, os risos e a folia pararam num instante. E as mãos que levavam aqueles copos à boca ficam agora parados. Quem sabe alguns copos caíram pelo chão das pessoas mais assustadas. E todos os olhos daquelas centenas de pessoas agora voltavam-se para aquela parede, onde gravadas a fogo aparecem quatro palavras escritas por uma mão, que era visível, mas sem um corpo. Passado o primeiro momento de espanto e terror, podemos imaginar, eu estou a tentar levá-lo aqui a criar esta cena, aquele burburinho, sabe, quando estamos num lugar com muita gente e alguma coisa espanta toda a gente, aquele burburinho, aquele murmúrio, eu estou a imaginar a invadir aquela sala. A seguir provavelmente uma grande confusão. As pessoas voltadas de um lado para o outro sem entender bem o que era aquilo. E no meio de toda aquela agitação, o rei, o rei do mais poderoso império que tinha existido até então, ele perde a sua compostura. Perde a sua gabarulice. Perde esta soberba que com certeza fazia-me parte da sua postura naquela noite. E agora repara bem no que aconteceu. O texto bíblico é claro no versículo 6. Diz o seguinte. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram ou o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. O relato é claro. Dá quase para imaginar mais uma vez Belchazar pálido, a tremer, com os joelhos a baterem um no outro. O texto, por isso, é bastante descritivo. A ideia é mostrar que Belchazar ficou em pânico. Não há outra palavra. Quando se apercebeu que tinha cometido, provavelmente, erros que ele já se apercebia que eram irreparáveis e que aquilo que ele estava a presenciar era um péssimo perságio. Com certeza Belchazar teve esta noção. É por isso, prezado amigo, querida amiga, que podemos dizer que Belchazar quis desfrutar. Desfrutar dos prazeres, das delícias, dos seus hábitos corruptos e ímpios, mas teve finalmente que reconhecer uma verdade. Essa verdade, aliás, precisa de ser reconhecida por todas as pessoas. Os prazeres do pecado. Os atos, os hábitos que são contrários aos cuidadosos, aos bons, aos extraordinários ensinos da parte de Deus. Todos esses hábitos, todos esses pecados, eles são de curta duração. Os prazeres e vícios, eles têm esta característica. Eles podem enganar e dar durante um tempo uma sensação de prazer, de alegria, de satisfação, mas eles duram muito pouco. E, por natureza, estes hábitos são destrutivos. Ou seja, acabam por arruinar quem os pratica. E, ao mesmo tempo, todos estes hábitos que são contrários àquilo que Deus tem revelado como bom para os seus filhos, para a sua criação, esses hábitos, além de destruírem a pessoa, também destroem a sua relação com Deus. Isso nós temos encontrado na Bíblia de muitas formas. Mas voltemos agora à sala do banquete e, nesta última noite de Babilónia, as coisas vão começar a precipitar-se. Vamos ler precisamente o que diz o versículo 7. Ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores e falou o rei e disse aos sábios de Babilónia qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será, no reino, o terceiro dominador. Dentro deste pânico que Belshazzar estava a sentir, ele vai dar esta ordem aos seus guardas. Ele quer saber urgentemente o que se passa. Quer que lhe expliquem o que significam aquelas palavras estranhas que foram escritas por aquela mão. Então ele manda vir os seus sábios, astrólogos, adivinhadores. Ele acredita. Certamente eles saberão revelar o significado de todo este mistério. e para dar força a esta ordem Belshazzar vai oferecer presentes, presentes valiosos mesmo para quem desvendar o mistério. Repara que isto é muito interessante. Esta foi exatamente a atitude que teve Nabucodonosor, o seu avô, quando teve o sonho da estátua. Lá no capítulo 2, aquela extraordinária estátua, recorda-se se já teve a oportunidade de o ver ou de ler essa história e na Bíblia, aqueles vários metais. Aconteceu a mesma coisa, um sonho de Nabucodonosor. Ele não consegue interpretar o sonho. E então chama estes homens, sábios, adivinhadores, astrólogos, para o ajudarem. Mas depois, mais à frente, já estudámos, aliás, no último episódio, quando ele teve um sonho com uma árvore, uma enorme árvore. E ali no capítulo 4, ele vai fazer a mesma coisa. Vai chamar astrólogos, adivinhadores, sábios, de todo o tipo, conselheiros. Mas qual foi o resultado? O resultado, para Belshazzar, vai ser exatamente o mesmo que para o seu avô Nabucodonosor. Vejamos precisamente esse resultado. O capítulo 8 revela-nos isso com clareza. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Tal como tinha acontecido no tempo de Nabucodonosor, também agora. Estes homens, sábios, adivinhos, cheios de sabedoria humana, estavam impotentes diante da realidade de um mistério que os ultrapassava. Antes de seguirmos adiante no estudo deste texto, eu gostaria de fazer aqui uma espécie de um pequeno parênteses. Notou que no versículo anterior, Belshazzar oferece, a quem revelar o significado da Escritura, o terceiro lugar no reino. Se foi a primeira vez que olhou para isto, talvez se questione, porquê isto? Talvez isso lhe suscita algumas dúvidas. Porquê o terceiro lugar? Porquê é que, por exemplo, ele não ofereceu, então, o segundo lugar do reino? A razão é simples e é um detalhe importante aqui. Na verdade, Belshazzar era aquilo que podemos chamar um corregente, ou seja, o seu pai, Nabónido, que tinha casado com uma das filhas de Nabucodonosor, esse é que era, de facto, o rei, neste momento, o monarca de Babilónia. No entanto, ele quis realizar uma grande campanha militar, particularmente contra a cidade de Tema, na Arábia, que ele, aliás, veio a conquistar. E enquanto ele estava fora, obviamente, foi necessário que alguém ficasse em Babilónia a governar, a manter a ordem. E foi por isso que ele chamou, designou o seu filho, Belshazzar, para ficar a reinar ali em Babilónia, enquanto ele efetuava e liderava esta campanha militar. Aliás, mesmo depois disso, Nabónido estava, nesta altura, mais interessado em paz, em sossego e em sossego do que em ocupar-se propriamente das lutas e das canseiras de governação. E, portanto, o que é que ele fez? Entregou o trono ao filho e foi viver para um outro palácio que tinha. Este é o motivo pelo qual Belshazzar só poderia oferecer o terceiro lugar do reino. Precisamente porque seu pai, Nabónido, já ocupava o primeiro e ele, Belshazzar, ocupava o segundo lugar. Ora, como Belshazzar quis dar o maior poder que pudesse, com que tal era a sua vontade de ter o segredo revelado, que ele vai oferecer o mais alto cargo que era possível, no caso, o terceiro lugar do reino. Voltemos agora, depois deste parênteses, voltemos ao relato do que se passou naquela noite, aquela última noite de Babilónia. Tal como aqueles homens adivinhadores e sábios também não tinham decifrado o sonho de Daniel no capítulo 2, ou melhor, o sonho de Nabucodonosor, isto em Daniel, o livro no capítulo 2, nem o sonho da árvore de Daniel 4, como já me referi, mais uma vez, os sábios não vão conseguir decifrar esta escritura aqui em Daniel 5. E já vamos em três capítulos onde este ciclo se repete. Estas histórias, portanto, revelam uma coisa muito importante. A sabedoria e mesmo a ciência humanas são totalmente insuficientes para revelar ou entender as coisas de Deus. Mas acredite, há uma sabedoria que é de natureza espiritual, mesmo sobrenatural. E é ela que permite a comunicação de Deus com o homem, que permite a Deus revelar-se e revelar os segredos da história. Recordemos isto. No capítulo 2, Daniel disse que havia um Deus nos céus que revela os segredos. No capítulo 4 acontece exatamente o mesmo. É interessante porque o texto bíblico diz-nos em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 5, é um texto muito conhecido que eu vou citar aqui, praticamente de cor. E o texto diz que se alguém precisar de sabedoria, que peça a Deus, porque ele a dá liberalmente a quem a pedir. Portanto, a verdadeira sabedoria só pode ser concedida por Deus. e como? Que sabedoria é esta? Porque é que ela vem de Deus? Temos essa evidência, por exemplo, no Salmo 111, no versículo 10, embora, mais do que uma vez, temos esta ideia muito profunda expressa na Bíblia de que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O fundamento da sabedoria é temer a Deus. É exatamente isto, temer a Deus, ou seja, reverenciar, adorar o Deus eterno, o Deus verdadeiro, reconhecê-lo como o Senhor. É essa solene reverência que nos permite aceder a uma sabedoria que não é humana, que é uma sabedoria por revelação. É por isso que aqui o que é que vai acontecer perante esta total incapacidade dos seus sábios e conselheiros revelarem o mistério, Belshazzar obviamente ficou totalmente perturbado e transtornado, afinal, nem os homens que ali estavam para resolver mistérios não eram capazes. E por isso este terror que ele já tinha demonstrado ao tremer, ao bater os joelhos, ao ponto de obviamente até os convidados da festa ficarem ainda mais assustados e apavorados, vai conduzir àquilo que vem acontecer a seguir. E isso obviamente podemos lê-lo aqui no capítulo no capítulo 5 onde estamos, mas agora vamos ao versículo 9. Diz-nos que o rei Belshazzar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. Todo aquele burburinho, toda aquela agitação e confusão chegaram aos ouvidos de quem? Da rainha-mãe. E é interessante porque a rainha-mãe obviamente é o mesmo que dizermos a filha de Nabucodonosor. Ela tinha casado com Nabónido. E é interessante que ela não estava presente na festa, isso nós percebemos, ela vai entrar na festa quando soube o que se estava a passar. Talvez, uma indicação, podemos ler aqui uma indicação de que ela não aprovava aquela festa porque, repara, se era uma festa que tinha sido dada para todos os principais do reino, a mãe do rei não está, provavelmente ela não estaria satisfeita com o que viu ali. Talvez, quem sabe, por ter aprendido com o seu próprio pai o rei Nabucodonosor a respeitar e a honrar o Deus verdadeiro, a rainha-mãe manteve-se afastada daquele banquete imoral e de toda a degradação que ali se vivia. Mas perante estas notícias que agora com certeza lhe chegaram aos ouvidos, ela não hesitou. E as suas palavras são a primeira coisa sensata que Belshazzar vai ouvir ao longo desta noite. Acompanhe-me então a entender estas palavras aqui no versículo 10 do capítulo 5. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. E a rainha-mãe vai recordar a Belshazzar que no seu reino há um homem em quem se pode confiar. Há um homem que tem uma diferença muito grande destes outros sábios e adivinhadores que ela chamou. Vamos ler isso precisamente aqui no versículo 11. Diz o texto Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses e teu pai o rei Nabco de Nosor. Sim, o teu pai o rei o constituiu o chefe dos magos astrólogos dos caldeus e dos adivinhadores. Um homem que o seu avô Nabco de Nosor tinha colocado como chefe de todos estes sábios e magos porque era um homem e agora repara bem na expressão que eu acabei de ler era um homem que tinha o espírito dos deuses santos e esta expressão é extraordinária. Mas a rainha-mãe ela vai continuar na sua expressão repara no que ela vai continuar a dizer no versículo 12 porque se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas ao qual o rei pôs o nome de Beltzazar chama-se pois agora Daniel e ele dará a interpretação. esta mulher vai explicar ou contar que Daniel explicava os enigmas que ele era capaz de resolver qualquer dúvida. Daniel era um instrumento de Deus para solucionar dúvidas para esclarecer e ele fazia-o graças a este tal espírito dos deuses santos que é uma expressão que ela a rainha era responsável mas que nós no contexto da Bíblia podemos entender claramente como sendo graças ao poder e à influência do Espírito Santo. E agora imagina esta situação a sala está repleta de gente apavorada o rei está aterrorizado treme a porta da sala abre-se e entra um homem já idoso mas de aspecto nobre sereno que vai avançar até ao trono diretamente à presença do rei Beltzazar. Imagine todos os olhos fixos nele e o rei vai fazer-lhe uma pergunta talvez até uma pergunta um pouco estranha e podemos lê-la aqui no versículo 13 então Daniel foi introduzido à presença do rei falou o rei e disse-lhe disse a Daniel és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Já pensou nisto? Será que Beltzazar não conhecia Daniel? Bom é mais ou menos óbvio dizer que certamente que o conhecia aliás quem não conhecia Daniel neste tempo em Babilónia? Ele tinha sido um dos homens mais influentes do império tinha sido o segundo homem em poder abaixo de Nabucodonosor era o principal conselheiro do rei e Beltzazar pergunta-lhe se é mesmo ele parece um pouco estranho isto a ideia que o texto dá é que o rei talvez tenha tentado colocar Daniel no seu sítio talvez como uma forma de o humilhar diante de todos aqueles dignitários provavelmente esta expressão de que és tu um dos cativos de Judá talvez tenha sido com o objetivo precisamente de o recordar que ele era apenas um dos cativos dos homens que tinham sido trazidos presos daquela cidade destruída por Babilónia provavelmente Belshazzar queria mostrar ali naquele momento a sua autoridade e a sua grandeza para que não fosse ele agora a ficar na modo baixo se podemos dizer assim o texto continua e nós podemos ler o que ele afirma aqui a seguir no versículo 14 tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti Belshazzar diz que Daniel tem uma grande reputação que todos lhe dizem bem dele que parece que ele sabe mais do que todos os sábios no seu reino e mais uma vez esta expressão de que tens em ti o espírito dos deuses o rei faz uma afirmação que mostra mais uma vez a incapacidade da sabedoria humana a incapacidade da sabedoria manifestada em qualquer experiência ciência ou filosofia para entender e explicar aqueles que são mistérios de Deus é por isso que podemos começar a entender o resultado desta história seguindo no texto agora a partir do versículo 15 que nos diz acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação mas não puderam dar a interpretação destas palavras além de Belshazzar reconhecer esta verdade óbvia ele vai mesmo oferecer a Daniel presentes caso ele possa revelar o significado daquelas palavras estranhas talvez uma forma de o tentar comprar mas vejamos o que ele diz precisamente aqui no versículo 16 eu tenho eu tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas agora se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação serás vestido de púrpura e traz cadeias de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro dominador esta era a recompensa que o rei vai mais uma vez dizer agora a Daniel se ele lhe pudesse dar uma explicação que fosse sagradável provavelmente ele cria uma explicação satisfatória e então roupas luxuosas uma cadeia de ouro mas sobretudo a terceira posição do reino sem dúvida eram presentes com grande valor mas que por um lado revelavam mais uma vez a profunda ignorância de Belchazar em relação às coisas de Deus de certa forma nós podemos considerar que estes presentes eram obviamente uma espécie de suborno já o eram para os outros astrólogos e eram agora para Daniel a diferença é que Daniel não precisava de presentes nem de subornos e é por isso que a sua resposta vai revelar de facto a natureza do seu caráter a integridade deste homem e por isso ele responde aqui no versículo 17 que eu passo a ler Daniel disse na presença do rei os teus dons que fiquem contigo e dá os teus presentes ao outro todavia eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação Daniel não quer presentes não precisa deles para fazer aquilo que Deus lhe pede que faça muito menos para revelar verdades que vêm da parte de Deus porque nunca seriam os presentes que iriam modificar a sua interpretação do que estava escrito não são os presentes que vão alterar a sua honestidade nem a sua integridade de caráter no entanto apesar de rejeitar os presentes Daniel obviamente não recusa cumprir a sua missão aquela que já tinha cumprido também na vida de Anamco de Nosor e não se vai recusar a ler a escritura e a indicar ou revelar o seu significado Daniel obviamente Daniel sabe com clareza que a queda de Babilónia estava a caminho e prestes a cumprir-se e as palavras naquela parede são uma revelação disso mesmo Daniel sabe nesta altura já que aquela era a última noite daquela cidade condenada e que era portanto uma última oportunidade que ele teria para tentar chegar ao coração daquela gente que estava ali depravada ímpia afastada de valores quaisquer valores nobres esta seria a última oportunidade também para tocar no coração do rei e quem sabe para o fazer mudar de atitude Daniel sabia perfeitamente que muitos daqueles homens e mulheres já não chegariam a sair daquele lugar exatamente onde estavam é por isso que o texto nos vai dizer vamos ler agora aqui a partir do versículo 18 ó rei Deus o altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência e a partir daqui entendemos que Daniel vai pegar precisamente na história de Nabucodonosor e fazer agora uma ponte e por isso vamos continuar a ler agora uma série de versículos aqui seguidos vamos na verdade ler até ao versículo 22 que nos vai ajudar a ter uma compreensão da resposta de Daniel ora começamos então pelo versículo 19 por causa da grandeza que Deus lhe deu está a falar de Nabucodonosor todos os povos nações e línguas tremiam e temiam diante dele a quem queria matava e a quem queria dava vida e a quem queria engrandecia e a quem queria abatia mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endorceu em soberba foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória e foi tirado de entre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos do monte ou monteses e fizeram-no comer erva como os bois e pelo arvalho do céu foi molhado o seu corpo até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constituiu sobre eles e tu seu filho Belshazzar não humilhaste o teu coração ainda que soubeste tudo isto ora aí está Daniel aproveitou esta última oportunidade para tocar a consciência do rei dos seus grandes e aproveitou para lhe recordar aquilo que ele na verdade nunca devia ter esquecido Deus não esquece Deus não é um brinquedo nas mãos dos homens Deus é o Senhor do Universo é ele que tem toda a autoridade nas suas mãos é ele que dirige e conduz o rumo da história e reparem que nesta acusação direta feita por Daniel e feita ali olhos nos olhos com este rei um rei deste grande império e a acusação é evidente e é clara tu não humilhaste o teu coração e esta podemos dizer que é a verdade central de todo este capítulo e portanto nela também se encontra uma verdade central para nós hoje a grande falha de Belshazzar foi desprezar o Deus eterno e ignorar a sua ação na vida do rei Nabucodonosor e levantar-se agora novamente contra o Deus do céu esquecendo tudo aquilo que ele próprio tinha conhecimento podemos ler por isso ainda o versículo 23 o qual Daniel continua a fazer esta descrição te levantaste contra o Senhor do céu pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti e tu os teus grandes as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho por eles cá está mais uma vez a verdade central como eu lhe dizia há pouco deste capítulo a arrogância o desafio do homem contra o Deus do céu foram a causa da queda de Babilónia é por isso é por isso que o relato continua dizendo além disto dizia Daniel deste louvores aos deuses de prata de ouro de cobre de ferro de madeira e de pedra que não vêem não ouvem nem sabem mas a Deus em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos a ele não glorificaste apresado amigo é extraordinária a coragem a força interior mesmo a determinação de Daniel para chegar à presença do rei Belshazzar e lhe dizer ali na cara mesmo e identificar os seus erros e onde estavam as suas falhas Daniel não era daquelas pessoas que voltassem a cara à realidade e deixasse passar afinal não era nada com ele Daniel não era um homem para evitar um problema fugindo à verdade ou lisonjeando e adulando aquele que precisava de ser acusado o grande erro de Belshazzar tinha sido ignorar a ação de Deus e a sua autoridade e ao mesmo tempo louvar e adorar deuses feitos pelas mãos de homens que não eram mais do que uma cópia da sua própria natureza humana por isso ele dizia deuses que não sabem nem veem nem ouvem e esta atitude de Daniel mostra-nos em certa medida uma faceta se quiser do caráter de Deus Deus nunca ultrapassa a vontade dos homens dito de outra forma Deus não força ninguém a responder aos seus avisos e aos seus apelos o homem portanto é livre de decidir o que vai fazer o homem é livre para fazer escolhas mas Deus coloca diante do homem possibilidades caminhos escolhas que podem ser resumidas a isto aceitar a revelação a soberania de Deus ou rejeitá-la agora há uma coisa que Deus também não se inibe de fazer da mesma forma que ele dá liberdade ele também anuncia e revela quais são as consequências dessas escolhas aliás por isso é que podemos ler na própria bíblia na escritura Isaías no capítulo 1 e no versículo 19 e 20 se quiserdes e ouvirdes comereis o bem desta terra mas se recusardes e fordes rebeldes sereis devorados à espada porque a boca do Senhor o disse um contexto e um momento específico em que Deus revelou que o limite à sua atividade obviamente é o respeito pela vontade do homem mas que de forma nenhuma isso limita a Deus nas consequências e deixe-me salientar um pormenor muito importante Deus não é como que um carrasco intolerante que castiga quem não lhe obedece nem o aceita pelo prazer de o fazer Deus o que faz é anunciar que a obediência às suas indicações e aos seus avisos às suas advertências coloca a pessoa que está debaixo da sua proteção e do seu cuidado mas a rejeição dos seus avisos a rejeição dos seus ensinos leva qualquer pessoa para um caminho perigoso para um território que está fora da proteção e do cuidado de Deus esta é uma das grandes verdades que a Bíblia nos ensina e que a história de Daniel e particularmente neste capítulo 5 nos ajudam mais uma vez a reforçar ora quando voltamos ao capítulo 5 e agora avançamos no texto Daniel vai continuar esta sua missão de revelar o mistério da escrita na parede e agora sim chegamos ao momento em que vem essa revelação ora a partir do versículo 24 então é dito então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura muitos dos que ali se encontravam provavelmente estavam até quem sabe pasmados com esta audácia ou com a coragem de Daniel o próprio rei ouvia em silêncio esta reprovação dos seus atos e esta acusação muito direta que lhe era dirigida da parte de Deus e ali estava Daniel com esta figura já de um ancião mas que com nobreza e autoridade vinda de Deus estava ali decidido a falar com palavras bem audíveis e claras para que todos o pudessem ouvir e agora sim ele vai começar a ouvir a revelação o significado das palavras que ali tinham sido escritas e por isso ele vai ouvir a sentença que vinha da parte de Deus ora vamos ler precisamente isso no capítulo versículo 25 onde estamos aqui esta pois dizia Daniel é a escritura que se escreveu Mene Mene Tekel Ufarsim Daniel finalmente lê as palavras misteriosas que estavam escritas na parede mas também além de as ler vai interpretá-las e dar-lhe o seu significado e é por isso que no capítulo no versículo 26 agora ele vai dizer Mene esta é a interpretação daquilo que foi escrito e ele vai dizer Mene contou Deus o teu reino e o acabou Babilónia tinha chegado ao limite da paciência de Deus e ia terminar como nação e esta era precisamente a última noite de Babilónia e a seguir o versículo 27 vai interpretar a palavra seguinte Tekel pesado foste na balança e foste achado em falta Deus tinha avaliado o caráter de Belshazzar tinha julgado as suas ações os seus pensamentos as suas palavras tinha pesado as suas respostas aos avisos e conselhos que lhe tinham sido enviados e Deus tinha o achado culpado culpado do orgulho da vaidade da imoralidade de desafiar a autoridade de Deus culpado de saber o que devia fazer mas que não o fez e por isso no versículo 28 Pérez dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas naturalmente Pérez que no plural se lê precisamente o farcim ora olhando para esta explicação dada pelo profeta recapitulemos então as palavras e o seu significado nós temos a língua aramaica na qual foram dadas e escritas estas palavras Mene Mene Tequel o farcim no plural e temos o seu significado Mene foste contado Tequel foste pesado ou avaliado e o farcim porções ou bocados que é como quem diz foste dividido logo qual é a explicação Deus contou o teu reino e o acabou foste pesado e achado em falta o teu reino será dividido e dado aos medos e aos persas a terrível sentença agora faz-se ouvir de forma audível por toda aquela sala já nada podia livrar Babilónia da destruição Deus tinha avaliado Deus tinha ajuizado Deus tinha tido em conta todos os pormenores e tinha pronunciado uma sentença definitiva Babilónia já não veria o nascer de um novo dia os medos e os persas naquele preciso momento em que esta história estava a acontecer dentro do palácio estavam a invadir a cidade e aquela sala de banquete de festa de orgia mas também de desafio a Deus tornou-se podemos dizer assim na sala de tribunal em que a Babilónia foi julgada e considerada portanto como culpada vejamos o que nos diz o versículo 29 na continuidade do texto então mandou Belshazzar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino é interessante porque o texto registra este último ato da monarquia babilónica os presentes prometidos por Belshazzar foram dados a Daniel mas a seguir a isto o que vai seguir-se é o pano o pano cai e termina a atuação deste que era até ali o mais poderoso império da Babilónia eu dizia o império da antiguidade em que Babilónia se tinha tornado e que agora deixaria de o ser porque deixaria de existir como tal na verdade o versículo 30 diz que naquela mesma noite foi morto Belshazzar rei dos caldeus agora imagino aqueles grandes nobres que ali estavam acompanhando Belshazzar naquela festa viram entrar pelas portas da sala do banquete os soldados médos e persas a confusão com certeza indescritível ninguém ficou vivo naquele lugar mas Daniel já não estava lá Daniel tinha saído nesta altura já se encontrava nos seus aposentos quem sabe conhecendo nós os seus hábitos e sua relação com Deus talvez ele se encontrasse em oração pedindo a Deus a sua proteção e por isso neste último versículo do texto ele revela-nos agora uma nova realidade uma nova dimensão política podemos dizer também Belshazzar estava morto e no seu lugar agora encontrava-se Dario o rei dos medos e por isso no versículo 31 é nos dito que Dario o medo ocupou o reino com a idade de 62 anos talvez alguém se pergunte como é que Babilónia uma cidade tão poderosa que estava tão bem defendida com muralhas extraordinárias já tive aqui a oportunidade em episódios anteriores de dar uma pequena descrição e vimos algumas imagens em montagens do que seriam aquelas muralhas praticamente inexpugnáveis como é que esta cidade caiu assim tão facilmente nas mãos dos medos ora deixe-me fazer-lhe uma descrição histórica do que sucedeu porque não é difícil de o fazer podemos ler um texto que nos ajuda a compreender isso depois de fazer um reconhecimento Ciro confirmou que seria muito difícil tomar Babilónia de assalto devido às suas extraordinárias muralhas então os olhos destes líderes colocaram sobre o rio o rio mais largo do que dois estádios ou seja cerca de um pouco mais de 350 metros e com uma profundidade de mais da altura de dois homens era um ponto de defesa mais forte do que os muros então o apelo ou a estratégia foi clara deixemos o que é superior às nossas forças e vamos desde já ocupar-nos da construção de um fosso muito largo e profundo ora Ciro percebeu como poderemos ver neste registro que ele não poderia vencer Babilónia atacando as defesas particularmente as defesas terrestres o único ponto fraco era o rio que atravessava a cidade em diagonal mas esse rio era laleado por enormes muralhas e portanto o acesso ao interior obviamente era feito através de grandes portas portas de bronze então Ciro decidiu o seguinte mudar o curso do rio literalmente e desviar as águas do seu leito normal para o fosso que rodeava a cidade e então atacar a partir do leito praticamente seco ora a cidade o que é que estava a acontecer bebedices festa com todo esse ambiente os guardas não tinham fechado as portas das muralhas e o resto a conclusão é história como se costuma dizer e neste caso literalmente e num instante Babilónia passou de uma cidade inatacável a uma cidade humilhada e vencida estamos a terminar o nosso estudo do capítulo 5 de Daniel aqui no episódio 6 do nosso programa em busca da verdade chegamos à conclusão de que só do lado de Deus e da sua verdade e da sua revelação é que nós encontramos segurança e proteção só a obediência e a reverência ao Deus que pode todas as coisas que controla toda a história só essa escolha pode colocar-nos debaixo da sua proteção e do seu cuidado é por isso que a Bíblia como que um alerta permanente ela diz-nos que também no tempo do fim precisamente o tempo profético em que hoje vivemos haverá um julgamento exatamente como no caso de Belshazzar e de Babilónia só sairá em paz em liberdade quem fizer uma escolha de proteção ao lado de Deus por isso repare o poder a riqueza a glória o orgulho a soberba desta cidade de Babilónia eram impressionantes mas não foram suficientes para evitar a sua destruição no entanto repare Daniel saiu em paz e Daniel mais do que isso continuou no novo império com altas funções como governante como representante de Deus ali naquela cidade Daniel e Belshazzar podemos dizer que representam ou são símbolos de dois grupos de pessoas que estarão diante do juízo do juízo de Deus precisamente no tempo do fim antes da vinda do Senhor Jesus e por isso sim Belshazzar e os seus grandes foram destruídos Daniel continuou como governante para além do tempo de Babilónia então qual é a conclusão a que chegamos que Daniel e Belshazzar representam estes dois grupos de pessoas veja isto comigo Belshazzar é um exemplo de quem sabia o que deveria fazer mas não o fez uma consciência das escolhas que devem ser feitas mas não ter a coragem para as fazer Belshazzar também representa uma vida voltada e centrada mesmo nos prazeres terrenos naquilo que é fugaz que é aparente Belshazzar também representa aqueles que resistem aos apelos de Deus e que se mantêm como que fechados a esse chamado todos vamos ter um último momento na nossa vida todos vamos ter uma última oportunidade todos vamos ser avaliados por Deus no que diz respeito às nossas ações aos nossos pensamentos às nossas palavras à nossa relação com Deus à nossa conduta a pergunta obviamente que se coloca é qual é que será a sentença do nosso caso qual será a sentença de Belshazzar será essa aquela que nós vamos ter que enfrentar seremos culpados considerados como homens que se afastaram da vontade de Deus a diferença podemos dizer está num pormenor muito simples e isso nós encontramos nas escrituras precisamente de tantas formas dito por Jesus dito pelos apóstolos dito pelos profetas uma advertência em relação às coisas que iam de vir porque na vida de cada homem e de cada mulher haverá uma última festa haverá uma última dança haverá um último cigarro um último copo um último jantar na vida de cada homem e mulher haverá de facto um tempo que podemos considerá-lo como uma última oportunidade a bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o seu único filho para que aquele que crer nele não tenha de parecer mas tenha a vida eterna e estas palavras tão conhecidas do evangelho são um apelo permanente um apelo a escolhermos a vida a salvação no entanto há uma verdade que não pode ser escondida rejeitar os avisos e os ensinos de Deus rejeitar o seu convite de amor hoje talvez seja a melhor maneira de o expressar seja dizer é seguir o exemplo de Belchazar já sabemos qual é o seu final em Deus há salvação sem Deus há destruição é por isso que cada um de nós é chamado uma forma permanente a fazer escolhas a ter consciência consciência do tempo em que vivemos consciência da nossa vida consciência da verdade que está revelada talvez alguns de nós temos perdido demasiado tempo precisamente nestas grandes festas eu não falo só de festas físicas ou literais falo de olhar para este mundo como o destino final e aqui encontrar nos prazeres e nos objetivos e sonhos deste mundo encontrar o nosso destino final o livro de Daniel e as suas incríveis histórias são um apelo permanente a não considerarmos esta terra como o destino final há uma festa mais extraordinária há prazeres e delícias muito superiores aquelas que podemos aqui viver mas o apelo de Deus está diante de nós a uma vida uma vida capaz de escutar a sua voz e não tomar a mesma atitude de Belchazar aquela que Daniel precisamente lhe condenou não consideraste o Senhor teu Deus não o reverenciaste não o reconheceste que estas palavras hoje ecoem também na sua vida que Deus o abençoe e que Deus o ajude a si e a mim a fazermos as escolhas certas neste tempo tão único e especial da história desta terra as escolhas que nos conduzirão à vida eterna que Deus o abençoe e até ao próximo episódio continuaremos em busca da verdade Música